M.C.P.U. Manda Real Eu não vou desistir do amor Eu quero escola, saúde, educação, emprego pros meus pais E o resto a gente corre atrás da fé desse povo pra que tanto luta E não muda a conduta pra vencer na vida Meu coração bate forte, é injustiça Quantas crianças nas ruas tão sem comida Com um olhar de tristeza o menor falou assim Pior é o preconceito das pessoas por mim Bato no vidro de um carro, o motorista não se gastece Ele nem era pra mim Sinal vermelho fechado acelerou no asfalto Nem parou pra me ouvir, bom de nós dois é mais feliz Oh 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 Um sinal pedindo um real, há quem diga que é normal Difícil de ver como era dura a infância, eu tenho consciência que eles são criança Às vezes no peito muita dor, mesmo com tudo isso acredito no amor Às vezes no peito muita dor, mesmo com tudo isso acredito no amor Não vou desistir do amor Com um olhar de tristeza, um menor falou assim, pior é o preconceito das pessoas por mim Bateu no vidro de um carro, o motorista conseguiu acessar, ele nem era pra mim Sinal vermelho fechado, acelerou no asfalto, nem parou pra me ouvir, qual de nós dois é mais feliz? Não vou desistir do amor Difícil de ver, doeu o meu coração Enfrente o sinal pedindo um real, há quem diga que é normal Difícil de ver como era dura a infância Eu tenho consciência que eles são criança Às vezes no peito muita dor Mesmo com tudo isso acredito no amor Às vezes no peito muita dor Mesmo com tudo isso acredito no amor Não vou resistir e não vou Não vou resistir e não vou Não vou resistir e 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 não vou resist